Olá, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda à nossa live de domingo, Domingo das Plenas. Hoje eu vou falar como saber se cada parte do corpo está indicando que você está inflamada no climatério e menopausa. Bom, quem está chegando agora, seja muito bem-vinda. Vou fazer aqui uma live super diferente. Bom, estou aqui ao ar livre, estou próximo à igreja e decidi entrar ao vivo e dar esse aulão para vocês. Eu vou digitar aqui o tema da live, tá? Como saber que meu corpo está inflamado. Bom, o corpo vai dando sinais e sintomas, tá? E é importante você saber disso, conhecer o seu corpo. Isso é bastante importante, viu? Seja muito bem-vinda, Zé, Alce. Vamos fazer o nosso exercício? Você vai pegar esse aviãozinho aqui de papel e você vai enviar para uma mulher 35+, climatério e menopausa. Quem está chegando agora, prazer. Eu sou a Ana Paula Santos, eu sou nutricionista há mais de 14 anos. Bom, só ajudo mulheres no climatério e menopausa. Bom, eu já tenho 39 anos, já estou nos meus cuidados e, bom, eu bem deveria pular esse domingo, né? Mas eu vou à igreja às 8, por isso que a live vai ser mais cedo hoje, tá? E eu estou ao ar livre, eu estou aqui próximo à igreja, eu estou... A live vai ser diferente, tá, meninas? Eu estou aqui no Parque do Povo, na Zona Sul de São Paulo e achei esse ponto aqui bem iluminado e é daqui que eu vou fazer uma aula super rápida pra você, tá? Eu, enquanto eu estava conversando, me apresentando, quem está chegando agora, eu já peguei o aviãozinho e enviei o convite para as últimas mulheres que eu conversei no direct. Faça o mesmo também, porque ela, eu garanto que ela vai te agradecer. Bom, primeiro erro aí que a mulher, ela começa a estar inflamada e ela começa a querer aliviar o sintoma, é tomar remedinhos para dores. E dor é um sinal provável que essa mulher, ela está inflamada. Então, ficar tomando remédios para alívio de dores, muitas vezes é o seu corpo que está indicando de que você está inflamada. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Quais são os outros sinais que o nosso corpo, ele indica se estar ou não inflamada. Um outro ponto também, a mulher, ela começa a ter várias situações que fazem ela ir toda hora ao médico e usar o tempo todo o plano de saúde. Então, se você estiver usando o plano de saúde, o convênio, seja lá qualquer forma, a UBS, mas a grande maioria de vocês tem o plano de saúde, mas está usando o tempo todo ou se vê obrigada a pagar o plano de saúde, o convênio, porque tem que usar toda hora. Então, tem algo te alertando aí que você não está bem. Eu acabei criando um materialzinho aqui para te explicar um pouco mais. Aí eu vou só, eu só vou fazer o seguinte, vou trazer eu para cá, vou organizar tudo aqui para você, tá? Deixa eu só, eu só tenho que aprender o seguinte, eu tenho que... Ah, eu vou desativar por enquanto os comentários, só para que vocês vejam direitinho. Então, o tema é descobrindo a inflamação em cada parte do corpo e eu vou começar pelo intestino. Então, o intestino, ele na mulher, no climatério e menopausa, devido às oscilações hormonais, você começa a ter um intestino variado e nem sempre variado, né? Entre preso e solto demais. Às vezes ele nem te dá esses sinais, mas é onde você percebe que você ou tem a diarreia, ou tem a prisão de ventre, o intestino mais preguiçoso de ficar... Antes o teu intestino era super reguladinho, né? E depois passou a ser preso demais, né? Então, tem essas variações. A distensão abdominal, tu acorda bem de manhã, bem de boa, com a barriguinha super sequinha, chega no final da tarde e você tá parecendo uma barriga de grávida. Isso não é normal e isso tá indicando, pode ser uma indicação de que o teu corpo tá inflamado. Um outro ponto também, azia, queimação, tipo, a digestão não tá bacana, você tá percebendo. Mesmo que você tenha mastigado bem ou você também percebe que não toma bebida junto à refeição, mas mesmo assim, Ana, eu ainda estou com azia e com queimação, né? Então, isso é um indicativo de que você tá aí, o corpo tá te alertando que você tá inflamada. E se você tiver mais de um desses sintomas também, tá? Refluxo também, eu pego muitas pacientes minhas que chegam no consultório, né? Em acompanhamento no método APS, reclamando de refluxo, né? E arrotos frequentes também. Então, quando a gente pensa na parte intestino, começa na boca e vai até o ânus, meninas. Então, não é só intestino, você precisa ter uma boa mastigação. Por isso que, então, ó, você foi esse ano já... Hoje é 1º de setembro, né? Você esse ano já foi ao dentista, tá com a saúde do dente ok. É muito importante, a saúde começa no dente, né? Com uma boa mastigação, bem uma boa digestão. Então, se eu estou com refluxo, se eu estou com azia, se eu estou com arroto, se eu estou com mau hálito, se eu tô com essas queixas digestivas não tabacanas, eu tô com gastrite, úlcera. Então, isso pode ser que você esteja inflamada, por isso que você tá com essa queixa. Então, há pouca fome, né? Ai, Ana, eu acordo e eu não sinto fome, eu não sinto fome o dia inteiro. Eu posso ficar o dia inteiro sem comer que eu toquei. Isso não é normal, isso é um indicativo de que você pode estar inflamada, viu, minha linda? Então, né, nem comer demais é bom, não é um bom sinal de saúde e bem-estar na menopausa, climatério e menopausa, e nem comer de menos, né? Então, a gente tem que comer de forma equilibrada e saudável. E a questão de enjôos, né? Então, ou, ah, vou tomar água, vou comer e eu fico sentindo enjoada, empaixada, parece que eu comi um boi, né? Mesmo que tenha comido pouquinho, então isso aí é um sinal de que não tá bacana. É um sinal que a gente precisa ter um olhar na saúde intestinal, né? E onde sempre com fome e nada se sacia, né? Fica beliscando o tempo todo, né? Parece uma formiguinha. Também é um sinal de que você precisa dar uma atenção em desinflamar esse corpíteo aí no climatério e menopausa. E, gente, falando em inflamação, inflamação é uma coisa muito séria. Inflamação silenciosa, ela é silenciosa. Quando você, de repente, você tá com várias doenças instaladas no seu corpo, tomando várias medicações, e aí não adianta você querer ficar chorando o leite derramado. Tem que cuidar. Não adianta ficar empurrando com a barriga toda se você sente alguns desses sintomas. A boa notícia é que, assim, com comida de verdade, dá pra voltar o equilíbrio desse corpo, né? Então a gente consegue tratar de... Se é uma digestão que não tá bacana, tem estratégias, né? E com comida de verdade. Gente, tá um pouco de gritaria por aqui, mas é por causa que eu estou no parque, né? Tô aqui no parque. Mas, ó, primeiro já foi, tá? Intestino. Agora eu já vou passar pro próximo. Pro próximo. Gente, a live tá boa, não tá? Então envia pra uma mulher 40 a mais. Vamos falar de fígado agora? Vamos falar de fígado? Falando de fígado agora. Identificando se o teu fígado, ele está te mostrando que você está inflamada no climatério e menopausa. Essa live é pra mulheres 35 mais climatério e menopausa, tá? Lembrando que a mulher no climatério, ela começa a ter desregulação no ciclo menstrual, no fluxo menstrual, né? Então é o primeiro indicativo de que a mulher tá no climatério, ela começa a ter alterações de humor, a mudança no sono, os calores, dores. Então tem vários sinais de que você já está. Mas a mulher passou dos 35, ela está no climatério, tá? Já precisa tomar os cuidados pra que se já tá sofrendo na menopausa, no climatério, imagina quando de fato a menopausa chegar, né? Então eu sempre penso que é melhor a gente prevenir do que remediar. E falando em nível de fígado, né? O que a gente precisa pensar aí, né? Precisamos pensar que o fígado pode estar te dando sinais, tipo acorda enjoada, tipo ressaca, né? Como se você tivesse bebê horrores, né? E não, na verdade, olha aí, o fígado te alertando de que não tá bacana, né? E aí o que eu falei, né? O de acordar sem fome também é um indicativo que o fígado, ele tá te falando, olha, eu tô sobrecarregado, eu tô aqui, ó, cheio de toxinas, eu não tô conseguindo ter matéria-prima pra trabalhar, entende? Então o fígado, ele vai te dando. Saburra amarela na língua. Quando você acordar, se você não observa isso, amanhã de manhã você vai acordar e você vai ver se você acorda com uma saburra amarela na língua, tá? Vai pôr o linguão pra fora mesmo e de frente pro espelho você vai observar. E se você tá me acompanhando, você já tá me acompanhando lá nos stories, você já sabe aí qual é a rotina pra desinflamar, né? Então quando tiver lá de frente pro espelho raspando a língua, você já vai observar se tem essa saburra amarela na língua, que é um... Limpar a língua de manhã com raspador de língua é o primeiro passo aí pra gente desinflamar esse corpo. Zumbido no ouvido. Algumas mulheres se queixam de zumbido no ouvido, no consultório, sede excessiva, né? Então, dores de cabeça, não tinha dor de cabeça. Começou depois dos 35, uma dor de cabeça que chega até a enxaqueca, né? Gosto ruim na boca, um gosto metálico. Olha, de 10 mulheres, 3, 5 mulheres se queixam desse gosto metálico. E quando a gente vai ver, quando vamos avaliar os exames, realmente o fígado, ele tá bem sobrecarregado. Sabe aquele fusca, o semáforo ligou pro verde e aí o fusquinha sai lá fumaçando, né? O seu fígado tá em tempo de parar, né? Porque ele não tá aguentando, ele tá te alertando de que você precisa rever a tua alimentação, rever o teu estilo de vida, se tá sedentária, cuidar do sono, cuidar da hidratação, comer comida de verdade, entende? Então, ele vai te mostrando. Então, falei do intestino e agora essa questão de fígado. Do gosto metálico, dor de cabeça, fadiga e cansaço excessivo, né? Às vezes não é nem hormonal, mas se você não cuidar desse fígado, ele vai começar a comprometer a nível hormonal, porque no fígado se ativa os hormônios. Então, quer saber um órgão importante pra regulação hormonal, pra se ter um metabolismo ativo, é você ter uma boa saúde do fígado. E se você tiver sentindo um ou mais desses sintomas, a gente precisa ter um tratamento pra cuidar desse fígado. E se você teve um ou mais dos sintomas do intestino somando a esse, você vai somando um sintoma do intestino, um sintoma do fígado. Então, é onde a gente precisa cuidar do seu corpo de forma integral pra que a gente recomponha, né? E volte a tua saúde e bem-estar. É totalmente possível, né? É um tema muito pesado, mas é importante você começar a conhecer o seu corpo. Múltiplas alergias, bijuterias, produtos no geral e cosméticos também. Então, isso é um sinal de que o fígado, ele está te alertando de que o seu corpo, ele pode estar inflamado. Lembrando que pra aqui, essa live, ela não é pra que você se autoavalie e você se trate. Se você tiver alguns desses sintomas, você precisa de um profissional nutricionista. De um profissional de saúde, de uma nutricionista. Se você é uma mulher 35 mais, não é pra sair aí buscando remedinho, porque você pode até agravar ainda mais o teu problema ao invés de resolver definitivamente. É uma live esclarecedora e jamais você deve pegar a diquinha lá no Google e sair tratando esse fígado que é até perigoso, você sabia? Dependendo de que receita que você pega lá no Google. E eu penso o seguinte, tá? Eu vou te contar um segredo no final da live. Não, não saia dessa live. Vamos falar do próximo órgão que é bastante importante, que é uma coisa que vocês se queixam muito. Ai, Ana, meu metabolismo, ele é lento. Meu metabolismo, ele é lento. Por quê? Seu corpo tá inflamado, te deu sinais lá no intestino, ele tá te dando sinais e sintomas no fígado e ele também tá te alertando também que você tá inflamada porque você começou a... Essa inflamação silenciosa começou a até atrapalhar o funcionamento... O funcionamento do... Nossa! Ah, tá. Eu achei que era um bicho, mas é uma... Acho que é uma lanterna. Ah, é o segurança daqui do parque. Eu pensei que fosse um bicho voando, sabe? Meu Deus, um morcego, coisa do tipo. Mas não, é o guardinha. Voltando aqui, então, tireoide, né? Extremidades frias, mãos e pés frios é um sinal que precisamos ficar atenta, né? Pouco suor, mesmo durante treino intenso, isso não é normal. E é um sinal aí que a gente precisa cuidar desse metabolismo, principalmente se você está se queixando de... não está conseguindo emagrecer. Queda de cabelo, unhas fracas, quebradiças, né? Então, talvez você até coma certinho, mas mesmo assim você ainda tem unhas fracas e quebradiças, né? Então, eu preciso fazer uma análise melhor em você pra gente resolver isso de forma definitiva, tá? Não é assim, ah, é porque eu tomo remédio pra tireoide e é por isso que eu tenho esse sintoma e ele não vai desaparecer. Isso aí é uma crença limitante. Você precisa de acompanhamento com uma nutri. Pele do corpo mais ressecada, calcanhar rachado, falta de energia e disposição, inchaço. Aí tem marca de dente na lateral da língua, sabe? Então, você vai pôr o linguão pra fora mesmo e você vai observar se na lateral da sua língua ele vai ter marcas de dente. Se tiver, ele pode ser um sinal aí de que precisamos estar avaliando melhor isso em consultório. Então, tem exames, tem condutas pra gente resolver isso de forma definitiva, tá bom? Então, temos que nutrir a tireoide. Muitas vezes a tua tireoide está comprometida porque você não mastiga bem, porque você não come a quantidade certa dos alimentos, a quantidade e a frequência também, entendeu? Então, tem várias situações que se a gente corrigir, a gente resolve de uma forma definitiva, entendeu? Sem sofrer. É pra resolver. E aí, falando da saúde cerebral, então, a gente falando da saúde mental. Então, ter a mente agitada, ansiedade, estresse excessivo, mau humor, raiva, depressão, pouco fôlego. Então, é uma pessoa que precisa até mesmo de remédios pra ansiedade, né? E quando, na verdade, sabe o que acontece? Precisamos ter um olhar na saúde intestinal. Quando eu penso uma mulher ansiosa, quando eu vou olhar a saúde intestinal dela, tá comprometida. E nem sempre é porque ela não vai todos os dias ao banheiro. Às vezes, ela vai todos os dias ao banheiro. Mas devido à minha avaliação ser minuciosa, a gente descobre que o problema tá lá no intestino e a gente trata. Começa tratando esse seu intestino. Então, a gente precisa sempre ir atrás, assim, por que eu tô ansiosa? Tem várias situações, entende? que nos fazem ter ansiedade, né? Às vezes, a ansiedade é por conta que o trabalho tá puxado, o chefe tá exigindo muito, muita cobrança. Mas quando tá o estresse excessivo, a gente tem cuidados na alimentação que fazem a gente passar por esse estresse e esse estresse não gere prejuízo na nossa saúde. Quando a gente permite que esse estresse gere prejuízos à nossa saúde é onde há problemas. Então, quando a minha paciente passa em meu acompanhamento de forma preventiva, que ela passa a cada três meses, eu sempre pergunto Minha linda, como que tá o teu estresse? De zero a dez. O quanto você tá estressada? Ai, Ana, meu estresse tá alto. Vamos cuidar desse estresse? Então, eu sempre cuido do estresse porque quando a gente não cuida do estresse, ele leva à ansiedade, pode levar à compulsão, que faz a gente ganhar peso, que faz ter o intestino desregulado. Então, o estresse é muito dos causadores que não tem um sono bacana, né? Pra gente dormir, descansar e ter bom humor depois e disposição, entendeu? Então, vamos cuidar. Ah, uma coisa natural pra gente cuidar do estresse, sabe o que é? É vir pro parque, né? Olha, vem para o parque, vem ter contato com a natureza, pisar na grama, tudo isso fazendo com que você relaxe melhor, né? Saia, ó, tira o bundão aí desse sofá e vai para o ar livre. É isso, né? Pra desestressar, que às vezes fica só, casa e trabalho, casa e trabalho, né? Então, precisamos sim de ter lazer também pra que não afete a saúde mental, né? Então, a questão do pouco fôlego, a memória, né? Então, muitas vezes, tudo isso te alertando que você está inflamada. Se você tiver um ou mais desses sintomas e tu foi somando, um sintoma da tireoide, um sintoma do intestino, um sintoma do fígado, olha, tenho certeza aí que você está inflamada e a gente precisa desinflamar esse corpo, tá? E com comida de verdade, com os alimentos que você tem na sua cozinha também, tá? Descontrole alimentar, né? Você tem a compulsão alimentar, seja por doce, seja por salgado, não importa, né? Você tem a compulsão. Mas, muitas vezes, a compulsão por doce numa mulher 35+, está muito associada com a desregulação hormonal. E que, muitas vezes, essa desregulação hormonal aconteceu por conta da inflamação silenciosa no corpo, né? Por alimentação não estar equilibrada e uma dieta hormonal também. Necessidade de medicamentos controlados, né? Então, é onde começa a tomar, vem lá a vacina e outros remédios associados aí para a saúde mental, né? Então, para... Porque o corpo, ele não está conseguindo por si só manter uma boa saúde mental. Aí é onde você se vê tomando algumas medicações. Confesso eu que quando a paciente vem no acompanhamento, inclusive, tá? Eu já tive depressão por eu ter tido alguns problemas pessoais. E eu tive depressão. Eu tomei, né? Tem vezes que a gente precisa de uma bengala, né? Eu sempre falo o seguinte, né? Para as minhas nutridas que vem até o método que precisamos... Às vezes, a gente precisa de uma bengala, né? Mas essa bengala, ela tem que ser temporária, né? Nenhum remédio pode ser para sempre. Porque qualquer remédio, ele vai sofrendo alterações nas sinalizações do nosso corpo e pode levar a obesidade. Esse medicamento que você fica tomando um, dois, três, dez anos no mesmo remédio, ele vai te levando, pode te levar a uma diminuição na motilidade do intestino. Eu estou falando isso, gente, com base a nível científico, estudo. Os estudos mostram isso. A mulher que acha que o remédio é que vai resolver o problema dela, aliás, vai piorar o problema dela porque vai alterando as sinalizações e essas sinalizações vão fazendo com que você pode levar a câncer, síndrome metabólica, que é onde a mulher tem obesidade, tem colesterol, tem diabetes, tem tudo, né? Então, o remédio nunca vai ser o caminho para solucionar e resolver o problema definitivo. Até mesmo se você sente calores da menopausa, os hormônios não são a única solução, né? Precisamos desinflamar, inclusive, essa mulher que sente calores da menopausa. Bom, aqui, da saúde mental já foi, agora partindo para... Gente, eu já me perdi aqui, mas eu acho que... Deixa eu ver. Será que eu falei de metabolismo? Não sei, eu não sei se eu falei de metabolismo, será? Acho que não. Bom, esse já é o penúltimo tema da nossa live, descobrindo aí a inflamação em cada parte do corpo, tá? Então, falando de metabolismo, então, pensando aí, ó, sobrepeso. Ana, estou com um peso que eu nunca tive na vida. É o que eu mais escuto na clínica, no consultório e em teleconsulta, né, que eu atendo dentro e fora do Brasil. Gente, se você está no peso que nunca teve na vida, você está inflamada. Não tem sombra de dúvida. E a gente precisa fazer um trabalho, não é 30 dias tratando essa inflamação, até porque se você chegou a um peso que nunca tinha tido antes, você foi ganhando, ganhando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Quando você me procura é porque você já tentou de tudo e aí fez até dieta, fez jejum intermitente errado, porque dieta, jejum, jejum, qualquer dieta não se faz sozinha, tem que fazer em acompanhamento com a Nutri, porque senão você vai prejudicando ainda mais o seu metabolismo. Então, se você teve aí, e aí você foi inflamando, né? Fica a hora sem comer, não nutre o corpo e falta de nutrientes no corpo faz o quê? Aumenta marcadores inflamatórios, aumenta lá nos exames marcadores que vão inflamando o seu corpo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra você, um exame que eu sempre olho nas minhas pacientes, homocisteína, né? você passa o dia inteiro sem comer ou você não come a quantidade que você você não sabe, Você não passa numa nutricionista e você come aleatoriamente, mas você não sabe se tá comendo a quantidade certa em cada refeição e comendo pra você ter boa saúde e um bom controle hormonal. E aí vai causando falta de vitaminas no seu corpo onde vai aumentando o marcador homocisteína e aí essa homocisteína além de ele ser um marcador que ele tá te alertando de que tá inflamada ele ainda vai te levando te deixando propensa a desenvolver doenças como hipertensão doenças do coração então é o que eu sempre falo gente, prevenção é a melhor arma que a gente tem e mais ó econômica também né econômica porque se hoje você fala assim ir a nutre pra fazer esse tratamento preventivo é caro será que se você tiver hipertensão tiver diabetes tiver um problema no fígado tiver um problema no intestino não vai sair mais caro e ainda um descontrole hormonal não é então celulite em excesso tá inflamada pouca massa muscular dificuldade em ganho muscular tá inflamada pouca definição também tá aumentando cada dia mais o percentual de gordura e perdendo toda a definição do corpo né então isso é um sinal né de que dificuldade em ganhar peso né olha de 10 mulheres 9 me procuram para emagrecer mas sempre tem uma que vem que perdeu peso na menopausa e aí essa dificuldade pra ganhar peso é aquela mulher que ela também tá inflamada então você vê é o oposto né tem mulheres que na inflamação ganham peso e outras acabam perdendo peso e perdendo massa magra entende então tem esses dois essas duas pontas e que precisam precisamos aí ficar atentas bom aí eu quero falar pra você por último e não menos importantes né descobrindo aí a inflamação em cada parte do corpo e falando da pele né a gente é uma mulher 39 anos 40 mais 35 mais a gente é vaidosa eu sou gente eu sou extremo de vaidade tá ah eu não saio de casa sem um batom eu confesso passo um creminho no cabelo né ai mas sim bem que hoje hoje eu cheguei eu sou tão vaidosa que antes de começar o meu treino na academia passei no espelho pra ver se eu não estava descabelada se bem que o treino deixa a gente suada e toda descabelada né mas eu sou muito vaidosa né e eu imagino aí que você também seja assim como eu vaidosa né mas aí a gente pensa né começa a observar que a pele começa a ficar diferente né e te dando sinais então é acne é flacidez é queratose pilar caspa caspa também é um sinal aí indicativo de que pode estar inflamada candidíase né candidíase de repetição aquela coceira né aquela coceira cabelo branco antes dos 30 anos se você começou a apresentar cabelo branco antes dos 30 opa aí você pensa assim hoje com 40 você está sentindo vários sintomas aí que eu fui te falando do intestino do fígado da tireoide da saúde mental né e aí você pensa assim nossa senhora será que é isso mesmo nutre será que eu estou inflamada desde os 30 anos comecei a ter cabelo branco antes dos 30 anos é um sinal sim minha linda então digamos aí faz as contas tá há 10 anos 12 anos 15 anos 15 anos inflamada aí você chega no consultório chega você no consultório que é um milagre de 30 dias nutre quero desinflamar em 30 dias meu tratamento é sempre um tratamento não vai ser 30 dias né e desinflamar um corpo que está inflamado 10 anos 15 anos entendeu aí sem contar que quando vem já está tomando medicações tá então eu estou fazendo uma live alerta para você se cuidar a partir de hoje começa vai lá nos meus stories e printa a rotina para desinflamar e segue as dicas que eu estou dando todos os dias aqui no Instagram para você começar a desinflamar e quando se sentir preparada você me chama no WhatsApp para a gente começar esse trabalho para resolver isso definitivamente eu quero te ver cada dia mais plena sem mau cheiro sem TPM excessiva sem baixa libido e essa infecção urinária que não te larga nunca né tratou daqui a pouco volta tudo de novo é um sinal aí aí eu vou abrir gente deixa eu ver deixa eu ver se tem mais coisas ah não já acabou acabou deixa eu ver parar o compartilhamento e ativar os comentários ativar vocês gostaram da live já passei todo o tema da live tá já passei todo o tema da live falei todos os sintomas aí agora eu vou falar qual é o passo a passo aí para você começar Ana eu estou desesperada tenho vários sintomas aí da menopausa como fazer como eu dar o primeiro passo para desinflamar bom o primeiro passo para você desinflamar é você tratar obrigada Zê primeiro passo para você desinflamar é você cuidar do intestino com comida de verdade hidratação gerencial estresse gente não tem um meu amor não tem uma pílula mágica que fazendo uma coisa só vai resolver seu problema definitivo tá bom então pensando aí que a gente precisa de um passo a passo às vezes você precisa o que desparasitar desinflamar desintoxicar tratar esse intestino nutrir o corpo gerenciar o estresse cuidar do seu sono entende então são vários passos que inclusive tem dentro do meu método APS junto com o mapeamento genético então às vezes essa inflamação ela tem um fator genético você sabia e descobrimos isso no mapeamento genético fazendo individualmente tá então tem no método APS a gente faz o mapeamento genético a base da saliva né então é pensa um contonete que você põe na bochecha né por dentro da bochecha e através da saliva e do DNA ali né das células que saem pro contonete vai ter uma análise e a gente vai analisar essa inflamação no seu corpo e a parte de antioxidante a pele o melhor exercício pra você pra gerenciar melhor esse estresse né porque a gente sabe que o exercício é ao ar livre né gente tô aqui ó durante o dia esse prédio aqui é bem bonito ó esses prédios são bem lindos durante o dia qualquer dia eu faço durante o dia live ai ai que gostoso né fazer uma live ao ar livre aqui no parque do povo esse parque aceita pets viu então meninas é isso não tem uma pílula mágica pra você desinflamar mas eu garanto que se você tá aí se sentindo inflamada que começa a alterar os teus exames não espere que isso agrave mais busque ajuda né então olha estamos aí faltando quatro ó quatro meses para o final do ano e muita coisa podemos gente será que eu tô mostrando o sutiã muita coisa a gente pode fazer pra desinflamar inclusive você voltar a vestir as roupitas se sentindo super mais leve com bem-estar menos estresse menos ansiedade mais disposta mais libido pra vida mais libido pra viver uma melhor convivência com seu marido né com relação a libido enfim muitas coisas a gente pode melhorar e resolver definitivo o meu acompanhamento no método APS ele é pra resolver de forma definitiva tem dúvidas 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 inflamada gostei muito você se sente Zenaide que você está inflamada olha se você se sente muito inflamada o primeiro passo que você faz é começa a cuidar da hidratação começa a cuidar melhor desse estilo de vida será que você está de fato priorizando você muitas vezes você será que você não está priorizando outras coisas ao invés de colocar você também como prioridade então precisamos ter essa atenção que às vezes a gente deixa muito a rotina do dia a dia atropelar o que é prioridade você precisa estar bem você precisa estar bem com uma saúde mental com uma boa tireóide uma boa saúde intestinal uma boa saúde do fígado um equilíbrio do corpo para de fato a gente ter uma regulação hormonal que adianta sentir tantos sintomas da menopausa e você já sabe que está inflamada e você acha que indo lá no médico usar a reposição hormonal vai desinflamar não vai reposição hormonal não desinflama a mulher na menopausa e a gente precisa para que os hormônios lá sejam ativados no corpo e outra a boa notícia é que a dieta a gente consegue com a dieta começar a estimular o corpo a produzir os próprios hormônios então a gente não precisa só de hormônios tem pacientes minhas que inclusive me ligaram ontem aproveitando o método APS com o mapeamento genético que ontem foi o dia 31 da Nutri até o final do mês eu dei essa oportunidade com a condição especial então inclusive eu quero parabenizar todas vocês que garantiram o método APS com a condição especial fiquei felicíssima de ajudar cada uma de vocês porque olha a tua meta é a minha meta viu Zê quando eu pego as minhas pacientes cada paciente minha é especial e eu visto a camisa sabe quando a gente veste a camisa da empresa eu sou muito comprometida em ajudar as minhas pacientes lógico só depende de mim não depende de você também que você tem que acreditar tem que querer isso e tem que mentalizar e visualizar assim no final do ano daqui quatro meses eu quero estar menos inflamada eu quero estar dormindo bem eu quero estar sem esses fogachos eu quero estar com mais disposição eu quero estar sem essa gordura no fígado eu quero estar com essa tireoide nutrida eu quero estar com esse metabolismo melhor então você tem que querer isso não adianta só jogar responsabilidade pra mim você tem que querer fazer as coisas acontecerem bom eu vou indo tá eu gostei bastante do acompanhamento assim da nossa conversa aqui sobre o tema inflamação mas eu tenho que ir porque eu já vou me preparando pra ir à igreja tá as dúvidas que forem surgindo deixa aqui nos comentários você que vai assistir a live gravada mas boa semana pra você Zê se você tiver qualquer dúvida me chama no link da bio tem o meu whatsapp eu mesma que respondo o whatsapp e pra gente marcar uma pré-consulta eu te conhecer melhor entender melhor o seu caso quanto tempo de tratamento que você precisa pra de fato a gente resolver esse problema da menopausa e ou mesmo te preparar pra menopausa tá bom aparecida tudo bem minha linda seja bem vinda a live ela vai ficar gravada e assista tá ficou imperdível esse assunto que eu não nunca tem coisas aqui que eu nunca falei tá nunca falei lá nos stories amanhã eu vou dar uma dica pra você pôr na tua rotina pra você começar desinflamando mas de fato você resolver desinflamar totalmente tem que ser em acompanhamento no meu acompanhamento em teleconsulta ou mesmo no consultório tá que eu atendo na Vila Mariana Ipiranga ficam com Deus tá fica com Deus boa semana ah mais um ó curte essa live gravada e envia pra uma mulher 40 mais tá 35 mais fica com Deus e aí e aí